Cortei o molde primeiro no papel, depois no EVA e agora estou utilizando o giz pastel para fazer um sombreado. Aplico a cola de silicone e na tampinha de lata eu vou colar todas as pecinhas, montando o boneco de neve. Faço os detalhes finais e no passo seguinte eu aplico a cola quente com um pedacinho de fita de cetim. Agora com o plástico de embalagem eu vou grudar nessa parte da frente aí, utilizando um papelão para ficar bem firme, bem certinho. E faço o acabamento aí com a cola quente. Removo o excesso de plástico e colo o EVA ao redor de toda a tampinha, removendo o excesso. Agora é só colar um lacinho e está pronto! Olha que lindo! Você pode fazer com outros temas. Esses moldes eu vou disponibilizar gratuitamente lá na página no Facebook. E aí E aí